A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo Levava a loura morena, a mulata e a ruivinha As aondas e as baixinhas, as magras e as gordinhas As coroas e as viúvas e as desquitadas Se eu pudesse eu levava comigo as mal amadas Levava as adolescentes com todo encanto e magia Todas universidades com toda essa energia Sem preconceito de raça, de classe ou de cor Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo Levava a loura morena, a mulata e a ruivinha As aondas e as baixinhas, as magras e as gordinhas As coroas e as viúvas e as desquitadas Se eu pudesse eu levava comigo as mal amadas Levava as adolescentes com todo encanto e magia Todas universidades com toda essa energia Sem preconceito de raça, de classe ou de cor Mas eu pediria em troca só carinho e muito amor A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo Eu levava essa mulherada bonita comigo A se eu pudesse fazer o que eu sempre digo